Eu fui ao canto ar, paga promessa só Levei de ouro maior, um ardei pra iê iê Eu fui ao canto ar, paga promessa só Levei de ouro maior, um ardei pra iê iê Monaleuá, minha peça é verdadeira Desce e vem me abençoar Monaleuá, minha peça é verdadeira Desce e vem me abençoar Oh meu Deus, como é lindo O céu se abre, manho chum, vem surgindo Oh meu Deus, como é lindo O céu se abre, manho chum, vem surgindo Eu fui ao canto ar, paga promessa só Levei de ouro maior, um ardei pra iê 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 Eu fui ao canto ar, paga promessa só Levei de ouro maior, um ardei pra iê 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 6 Monaleuá, minha peça é verdadeira Desce e vem me abençoar Monaleuá, minha peça é verdadeira Vem me abençoar Oh meu Deus, como é lindo O céu se abre, mãe Oxum, bem surgido Oh meu Deus, como é lindo O céu se abre, mãe Oxum, bem surgido Eu fui eu dancoar Para promessa só Levei de ouro maior Uma de praia e eu Eu fui eu dancoar Para promessa só Levei de ouro maior Uma de praia e eu Eu fui eu dancoar Para promessa só Levei de ouro maior Uma de praia e eu Eu fui eu dancoar Para promessa só Levei de ouro maior Uma de praia e eu Eu fui eu dancoar Tchau.